Música Hoje o Fato Maringá está no Teatro Calil Haddad para falar de um evento que acontece no sábado que é a volta histórica às joias da coroa. Eu estou em companhia do historiador do patrimônio da Prefeitura de Maringá, professor João Laércio Lopes Leal, que vai nos contar o que vai acontecer nessa volta histórica no sábado de 23 de julho. Pois bem, a volta histórica é uma ação da Gerência de Patrimônio Histórico, que está ligada à Secretaria Municipal de Cultura, onde nós fazemos um trabalho de educação patrimonial com a população de Maringá. Então, nessa volta histórica de sábado, nós vamos trabalhar com as joias da coroa. Que vem a ser o quê, exatamente? São os dez pontos principais que o município, no caso a Prefeitura de Maringá, possui. Nessa edição de sábado, a gente trabalha com cinco pontos. E aí no mês de agosto, o mês que vem, nós iremos trabalhar com os outros cinco pontos. Quais são esses pontos que nós iremos trabalhar agora sábado? Bem, a gente embarca na Catedral, e o primeiro ponto onde nós desembarcamos e explicamos sua história é o Parque do Maringá. Posteriormente, a gente vai para o cemitério municipal, aí explicamos a história do cemitério, e é bom lembrar que tudo isso em 15, 20 minutos no máximo, senão não dá tempo, já que duas horas é o tempo máximo desse passeio. Depois do cemitério, nós vamos para o Bosque 2. Uma vez explicado, a gente parte lá para a Vila Olímpica, onde explicamos todos os equipamentos da Vila Olímpica, e finalizamos com o passo municipal, onde fica a sede da Prefeitura de Maringá. Então, essa volta, ela é muito legal, porque as pessoas conhecem a história um pouco mais de como a Prefeitura de Maringá nasceu e como ela se desenvolveu e presta serviços relevantes à comunidade de Maringá. E para participar, é preciso fazer uma inscrição. Como que funciona? As pessoas entram no site da Prefeitura, na gerência de patrimônio, e fazem sua inscrição para o passeio. E muitas vezes as pessoas entram em contato digitalmente, e já têm o número já estabelecido. Mas é bom se inscrever assim mesmo, porque daí vai que alguém falte no compromisso do sábado, no passeio, aí a pessoa pode preencher. Então, a gente pede que as pessoas se inscrevam assim mesmo. Certo. Essa não é a primeira volta histórica que vocês realizam, já é a oitava, né? Como é o feedback das pessoas que participam desse passeio? Então, é muito bom, é muito interessante, porque todas as edições, o comparecimento é bastante numeroso, né? As pessoas gostam porque elas apreciam a cidade, mas não conhecem a história desses lugares. Então, esses oito roteiros que nós já realizamos, todos eles foram coroados de muito êxito, tanto em termos de conhecimento, quanto participação do público. Então, é uma prática que a gente pretende continuar. E falando que pretende continuar em agosto, você vai fazer uma outra volta histórica e serão mais outros cinco pontos da cidade. Fala um pouquinho desses outros pontos. É. Na verdade, é o complemento, então, do projeto, né, o Joias da Coroa, que serão que pontos? A gente vai começar aqui no Teatro Calil Haddad, daqui nós iremos para o aeroporto, do aeroporto para o Parque Alfredo Niffler, depois o Parque de Exposições, e finalizamos, né, lá na rodoviária municipal. Então, são esses outros cinco pontos que compõem o conjunto chamado Joias da Coroa, ou seja, os dez equipamentos municipais mais relevantes de Maringá. Então, agora, para a gente finalizar, faça o seu convite para a população que gosta tanto da cidade, mas não conhece profundamente a história, para participar desse evento. Então, eu aproveito esse canal, essa oportunidade, para convidar a todos os habitantes de Maringá, independente da idade, né, e também sexo, orientação, de qualquer sentido, de que venha participar desse evento, porque ele é muito interessante, é gratuito, né, nós apenas exigimos a dedicação, o empenho das pessoas em acompanhar o passeio, e para conhecer a história dessa nossa bela cidade, que é Maringá. É isso. Ficou a dica, então. Sábado, 23, Volta Histórica com o pessoal do Patrimônio Histórico de Maringá. Quem vai guiar dessa vez vai ser a Veronique, né? Isso, vai ser a professora e historiadora Veronique Friedrich. Ela que irá fazer o acompanhamento dos participantes. Muito obrigada pela sua participação. Ligiane Ciola, João Laércio Lopes Leal e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Focáis e Coronavirus a boneca. Fácil e DLC a benços de Cidade Fácil,